Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Salve, galera! Estamos trazendo aqui novamente Black. Olhe pra cá. Já tá olhando. Não é pra fazer a piada. Yoshigaki Kira. Então, disse. Jojo. Ele é o da bomba. Ele tem o stand da bomba. É da hora o som? Mano, ele é foda. Tipo, ele é doido. O som quando ele lança a bomba? Não, porque ele só planta a bomba. Ele explode, tá ligado? Ele só explode. Não é igual... O som da bomba, mano. Ah, é uma explosão normal, tá ligado? Mas não é igual o Zawaru lá do Dio. O mundo. É, então. Aí para tudo, né? E, mano, ele é meio maluco esse cara, filho. Esse cara é meio maluco. Você vai ver a história dele aí. Bora. Vamos conferir. Yoshigaki Kira. Calma aí. Já começou assim? Calma. Ó, gostei do instrumental. Mano, é o Black, né, velho? Fazer o quê? Gostei da vibe. Que isso? O cara ama mãos. Ele está arado em mão. A minha é bonita? Ele mata a mulher para pegar a mão. A minha é feia. É o peck da mão. Tem uma mão. Tem uma mão. Tem uma mão. A lenda. Esqueci o nome dele. Esse cara é a lenda. O poder que eu tenho são bombas. Para explodir, basta encostar. Ah, é. Ele encosta. Não há diante. Correndo. Uh. O Black é muito versátil, mano. Caralho, meu, velho. Caralho, meu, velho. Ô, moleque, faz o som do Josuke, mano. Josuke. Eu acho que eu nunca vi, já. Não lembro. O do Josuke. E hoje é dia a dia, eu ia buscar. Meu nome não terão, nem importa o quanto tente. Não entenderam o quão forte é meu estante. Então, olha pra cá. Só vai parar. Doa te matar. Com vocês eu não queria perder tempo. Mas parece que eu traz colher, não tem. Pra pagar por toda raiva que eu passei. Não calo até a morte, é o que eu pensei. E esse sentimento que eu sinto não é normal. E a primeira vez que eu sinto. Não é normal. Será que esse vai ser mesmo o meu final? Será que esse vai ser o fim de eu shikage-kira? Se descobrirem meu rosto, tá tudo acabado. Mas parece que o destino é meu ariado. Outro rosto. Outro. 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 Que isso, cara? Ele tava disfarçado. Disfarçado. Outro. 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 A verdadeira aparência dele. A verdadeira aparência dele. Vai me revelar. Tudo vai voltar. Se me contar quem eu sou tudo é recomeçado. A teterá bomba esplode o tempo e o espaço. Você entendeu, Hayato? Me parece assustado. E o shikage-kira não vai ser desmascarado. O dia recomeçador, mas não é a primeira vez. Que isso acontece, então é a sua voz de delta. Que veio todo jovem, tô comendo poeira. Pra acabar com você, sou bastante toca. Eu posso fazer isso o dia todo. Voltar de novo. Volta de novo. Volta de novo. Volta de novo. Viver minha vida tranquila. Eu vou revelar o shikage que é... O que eu disse? Desenvolta de novo. Vamos falar. Pq. Digo. Pq. Pq. I. E. I. E. Pq. I. Pq. I. I. Caraca. Foda, tá? Brabo, hein? Nossa, então se ele... Se ele tocar, ele explode o que ele quiser. Aham, mas ele é fascinado por mão, se ele se encontrar com... Shigaraki, fi. Já era. Vai roubar, é tudo dele. Ele vai fazer a rapa. Mano, muito bom, cara. Nossa, eu amei o flowzinho dessa música. Sim, mano. Ele meteu um melisma muito louco nos sombras. Ah, de fundo, né? Sei, eu vi, eu vi. O legal é que, mano, ele é o instrumento... Ah, não. Ó, na hora que eu ia falar, já vi aqui, ó. Slow jam. Até agora ele tinha feito todos. Tudo. Eu achei que só ele fazia. Sim. Mas agora vimos que é o slow jam. Mas, de certa forma, eu vou falar da mesma forma, né? O Black, como ele é instrumental, ele pode brincar muito com... Ele é beatmaker. É. Ele pode brincar muito com os flows que ele... Tem uma liberdade pra trabalhar ali em conjunto com o flow, a melodia dele. Então, às vezes, ele pode fazer a letra primeiro e depois encaixar o instrumental. Porque, normalmente, é ao contrário, né? Quem não consegue fazer o instrumental, tem que pegar, comprar... Ele pode fazer um instrumental básico, base, só pra fazer o ritmo e o flow da música. E depois, trabalhar em cima. E depois que ele fizer tudo, ele acrescenta... Ele termina o instrumental depois. Sim. Tá ligado? Ele acrescenta tudo. Mas o slow jam mandou muito aqui na instrumental, tá? Ficou muito vibezinha. Muito foda. Quem sabe essa geração, né? ST James. De lei. Brabo. Edição Kuru, Tchan e Voo. Foda, tá? Tambineu e Ilustração TH, Legendas Luxy. E é isso aí, mano. Deixa o like. Vai no canal do Black, se possível. Deixa o like também. E nos vemos no próximo, que é o tão aguardado Kaiser. Tchau. Tchau.